Tudo ou nada, patriotas tomaram corajosa decisão que pode virar o jogo. Os patriotas quebraram essa corrente do medo, a corrente do pavor, a corrente da ditadura que não deixava com que as pessoas fossem às ruas. Você está de parabéns. Nós, no dia de ontem e no dia 15, nós quebramos de uma vez por todas a corrente do medo, a corrente da ditadura, e agora o povo está indo às ruas. E esse é o primeiro passo de uma grande virada, de uma grande conquista. Eu sei que a mídia está dizendo que flopou. Eu sei que a mídia está dizendo que nada aconteceu, porque a mídia está com medo. A mídia vê que a direita toma mais uma vez as ruas. A mídia vê que a direita tomou, entrou nesse vácuo. Porque o que acontece? A direita estava indo à rua com muita força. E aí teve um vácuo. Esse vácuo poderia ter sido preenchido pela esquerda. Mas a direita, com muita força, voltou. E voltou com tudo. Galera, você tem que ter orgulho desses patriotas que têm lutado pelo Brasil. Eu sei a dificuldade. Eu sei que você carrega um peso nas costas. Porque tem muitos patriotas que são os siri de balde. É aquele negacionista. É aquele pessimista. Aquele que está contra tudo que você tem feito para o bem do Brasil. Você quer ir, ele não quer que você vá. Você acredita numa virada, ele acredita que não vai acontecer uma virada. Está sempre torcendo contra. Esse é o famoso siri de balde. Mas você não deu ouvidos. Você acreditou e você foi. E você viu com seus olhos essa vitória. E isso vai contagiar. Esse mesmo pessimista que hoje fica só na negatividade, ele será contaminado com essa energia positiva sua. Você está de parabéns. Porque é isso que temos que fazer. O povo foi para o tudo ou nada. E é isso que a gente vai falar hoje. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Seja bem-vindo. Se você não está inscrito no canal ainda, temos que nos unir, pessoal. Temos o dia D. O dia da grande batalha. Porque nós iremos vencer esse jogo. Eu acredito. E sei que você também. Então entra no canal, inscreva-se. Dá o seu joinha. Vamos compartilhar. Cada um de vocês compartilha esse vídeo com três pessoas em três grupos. Por quê? Porque nós precisamos energizar. Nós precisamos contaminar essas pessoas com essa verdade, com esse despertar. Precisamos, mais uma vez, despertar aqueles que estão dormindo. O que nós vimos? Nós vimos que o povo brasileiro, você e eu, temos que ter o pé no chão e entender uma coisa bem simples. nos últimos 130 anos, nunca teve um presidente que nomeou alguém para a Suprema Corte e esse alguém não foi colocada a toga nele. Nunca aconteceu isso. Então, qual é a posição minha e sua? É que nós não temos nada a perder. Nós estamos indo à rua, nós estamos fazendo vídeo para que o Flávio Dino não seja um dos togados. Por quê? Porque nós acreditamos que ele não se qualifica para o trabalho de juiz da Suprema Corte. Ah, mas Fábio, ele foi juiz. É, quantos anos atrás? Quantos anos atrás? Se eu fosse um médico, há 30 anos atrás, deixasse de exercer minha profissão de médico. Poderia começar a exercer minha profissão agora? Do nada? Da noite para o dia? Não. Eu teria de passar por um processo para saber se eu ainda estou apto a fazer esse tipo de trabalho, etc e tal. E quando a gente vê o histórico do Flávio Dino, nós vimos que ele não está. Porque nós vimos perseguições políticas, nós vimos questões que são muito questionáveis, como imagem ter desaparecido, nós vimos vídeos, ele dizendo que ele é um comunista assumido, saiu do Partido Comunista, mas disse ser comunista e ter orgulho do comunismo. Várias outras coisas, ou seja, totalmente político. Ah, Fábio, mas a Suprema Corte é algo político? Sim, a Suprema Corte tem um requisito político, mas não é simplesmente político. Não é botar um senador, botar um governador, botar um presidente na Suprema Corte. Tem que ter as qualidades para se tornar um juiz, senão, cada vez mais, a instituição que hoje, de acordo com pesquisas, é uma das instituições que o povo brasileiro mais despreza, vai piorar cada vez mais. Então, não é que a instituição é ruim, as escolhas do Lula têm sido ruim. E esse é o grande problema. Então, nós temos que entender isso. E essa luta do povo às ruas é preordinal, é sensacional, é importante. Nós precisamos continuar nessa luta. Claramente que a esquerda, com muito medo, a grande mídia com muito medo, vai dizer o quê? Ah, não teve ninguém nas ruas. Não teve ninguém? Espera aí. Como é que não teve ninguém? Eu vou tirar o som aqui, pessoal, porque tem alguma música, mas eu vou tentar mostrar aqui para você. Olha só. Não teve ninguém. Não teve ninguém. Olha isso aqui. Olha isso aí. Alguém, pode eu falar, poradino, todo mundo vem e levanta a mão. Vamos lá mais uma vez. O Rititino não. Chibará. Toca do Lê. Vamos lá. Vou tirar o som. Olha a quantidade de gente, pessoal. Olha a quantidade de gente. Então, como eu falei para você, em 130 anos, nunca tivemos um presidente que foi derrotado ao escolher o ministro da Suprema Corte. Então, a lógica é que o Lula pode escolher quem quer que ele seja e entra e bota a toga. Essa é a lógica. Agora, imagina se o Dino for barrado. Imagina se o Dino não tiver voto suficiente e for barrado. Então, quem tem a perder é o Lula. E digo mais para você. Se isso acontecer, do Dino ser barrado, porque existe a possibilidade, o que acontece? Acredito que o Lula também cairá. Acredito que o Dino cai e o Lula cai. Isso se o Dino for barrado. Então, o que a gente tem que perder? Nada. Nós não temos nada a perder. O que nós temos que fazer é entender que nós precisamos ir às ruas e esse começo de ir às ruas é só o começo. É só o começo de uma grande jogada. Olha essa matéria aqui que eu vou ler para você. Vamos ler junto essa matéria aqui para você ter uma ideia do que a gente está falando de 130 anos desses ministros. Olha isso aqui. Quem mais nomeou? Getúlio Vargas nomeou 21, o Teodoro da Fonseca 15, Floriano Peixoto 15, João Figueiredo 9, Castelo Branco 8, o Luiz Inácio Perdido da Silva aqui nessa matéria era um 8, ele já nomeou o Zanin e agora nomeou o Dino. Então, já são, no caso, 10 no caso. E aqui tem os outros, né? A Dilma, etc e tal. Está todo mundo aqui. Sem medo. Então, nenhum dos 21 ministros nomeados por vagas para a Suprema Corte passaram pela aprovação do Senado. Lembrando que não tinha o Senado. Agora vamos aqui. Olha a análise, pessoal. Interessante. O cientista político Leão Vitor Queiroz, da Universidade Federal de Pernambuco, que estuda judiciário, explica que o caso do Barata Ribeiro, rejeitado após assumir, mudou a dinâmica tomar a cadeira somente depois de ser referendado pelo Senado. Então, todos nós conhecemos, principalmente o pessoal do Rio, conhece a Barata Ribeiro, a rua bem conhecida no nome do cara que se ferrou. Queiroz destaca que há mito de que ministros sugeridos por determinados partidos ou presidente fará tudo que a pessoa que o nomeou desejar. Mas o PT, por exemplo, tem o maior número indicados da corte atual e Lula foi condenado no STF. O especialista pondera que as pessoas não querem que a corte seja política quando vislubram algo contra elas. A Suprema Corte é política, sim, e não tem problema algum nisso. Bom, nós sabemos que a Suprema Corte é política. Tem problema? Tem. Sobre o fato de não ter ocorrido rejeições posteriormente nesses 130 anos, Queiroz afirma que há uma agenda não exposta de conversas e articulações de bastidores para evitar que o escolhido passe por vexame. O presidente indica um nome de relativo consenso. Explica. O Senado e a coalizão de governo são os filtros. Acrescenta. Então, você vê aqui que seria uma vergonha. Cara, não somente seria uma vergonha, mas seria uma queda imediata. Seria uma queda, não vou dizer imediata, mas seria o processo de uma queda tanto do Lula quanto do Dino se o Dino não for aprovado nessa situação. Então, acho que a gente tem que olhar isso aqui e prestar muito atenção. Olha essa outra matéria aqui porque ela fala de umas coisas interessantes. Vamos lá. Vamos lá porque vocês realmente fizeram um trabalho sensacional. Olha isso aqui. Patriotas foram às ruas contra indicação de Flávio Dino ao STF e impeachment de Alexandre de Moraes. Vamos aumentar aqui para você poder ler junto comigo. Vou dar uma aumentada aqui rapidinho. Aqui, vamos lá. Olha, em Brasília, neste domingo 10, manifestantes realizaram um protesto contra a indicação do ministro da Justiça Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. O ato, que também ocorreu em outros estados, incluindo São Paulo na Avenida Paulista, foi marcado por críticas à possível nomeação de Dino. O deputado federal Nicolas Ferreira teve um papel ativo no protesto, citando os nomes dos senadores que apoiaram a indicação de Dino no STF, como Renan Calheiros. Cada menção a um senador favorável ao Dino era recebido com vaias pelo público, enquanto aqueles que opuseram ao ministro recebiam aplausos. Ferreira também criticou o Dino, chamando-o de covarde por sua ausência em audiência na Câmara dos Deputados. Lembrando a você que o Dino disse que estava com medo, ele não foi na Câmara por dizer que tem medo da sua vida, mas ele entrou naquelas áreas perigosas. É interessante, você tem medo de ir à Câmara dos Deputados, mas você não tem medo de você ir lá onde estavam todos esses que estavam ali. Então, inacreditável. Galera, essa matéria é muito boa que fala sobre todos os que nos traíram. Então, isso é verdade. Então, você me pergunta, Fábio, vamos lá, você tem falado da virada de jogo e essa virada de jogo, a gente tem um vídeo, é uma live especial que a gente tem assistido que é todos os sábados, que o nome da live é Rumo à Virada do Jogo. E eu expliquei para as pessoas que Rumo à Virada do Jogo é tipo Rumo ao Penta, em caminho da virada do jogo, em caminho ao Penta, uma preparação que eu e você temos que fazer para isso. Você vê o Lula se levantando de um lado, você vê o Bolsonaro se levantando do outro, os dois estão lutando, os dois, liderança da esquerda, liderança da direita, lutando para 2024, essa eleição municipal que vai ser importantíssima. Então, os dois estão combatendo. Então, isso é importante que a gente entenda. Agora, quando a gente faz análise, eu já coloquei no contexto da análise, da equação da análise, o Flávio Dino no Senado. Por isso que eu digo no Senado, no STF. Por isso que eu digo para você que agora, no dia 13, nós teremos aí os votos. A Sabatina, o Dino, entra ou o Dino não entra no STF? De acordo com as minhas análises, infelizmente, o Dino vai entrar. Eu acredito que ele vai ter entre 50 e 55 votos. Esse é um grande problema. Mas, a virada do jogo, a nossa vitória, já conta com o Flávio Dino na Suprema Corte. Então, você não pode chegar aqui no dia 13, vamos torcer, porque existe a possibilidade que o Dino não entre. Mas, chegar no dia 13 e o Dino, essa batinada, ele entra na Suprema Corte, cara, não olhe como se o mundo acabou, agora já era, porque as pessoas são muito emotivas. Tem o pé no chão, a probabilidade é que ele vai entrar. Então, você tem que observar esse dia 13, que nós vamos fazer live juntos, já com o pé no chão, de que a probabilidade é que Dino se torne o ministro da Suprema Corte. Existe a possibilidade dele não se tornar um ministro, mas a probabilidade é grande. Então, não vai haver surpresa ou choque se ele for nomeado um juiz da Suprema Corte. e mesmo com ele juiz da Suprema Corte, não desanime, porque todas as lives que nós temos feito, toda a equação já tem o Dino dentro desse jogo. Ah, então, Fábio, para que adianta a gente ter ido à rua? Cara, você foi à rua por muito mais do que o Dino na Suprema Corte, pessoal. É muito mais do que isso. Vocês quebraram o medo, vocês quebraram a corrente do medo e agora, quando o povo for para a rua, vai alegre, vai forte, e é onde as manifestações acontecerão para que a gente levante uma onda, uma tsunami de direita e conservadora. É para isso que isso tem que acontecer. Você tem que entender isso e não dê ouvidos aos negacionistas. Olha aqui o Lula, o que a mídia tem falado sobre o Lula. Vamos observar isso aqui porque é interessante. Olha só isso aqui. Temos que espalhar isso. Olha. Espera aí. Opa, opa, aconteceu com o som aqui. Espera aí. E quanto vale a palavra do amigo ditador da Venezuela, Nicolás Maduro? Vale nada. O presidente brasileiro pediu bom senso ao mandatário venezuelano na questão da anexação de um pedaço da vizinha goiânia por parte da Venezuela. E o que colheu foi tudo o que o Brasil não precisa. Uma tremenda confusão ali encostado nas nossas fronteiras que já são bem vulneráveis. Não foi por falta de aviso. Lula já havia se empenhado num acordo para a realização de eleições livres e limpas na Venezuela no ano que vem. E a primeira medida de Maduro foi bloquear a candidatura da principal adversária da oposição. Lula está empenhado em mudar a governança do mundo. Leia-se como os países se relacionam entre si. Agora aqui o Brasil está na presidência rotativa do G20. Mas o presidente brasileiro está com enormes dificuldades para arrumar até mesmo aqui com os arredores da nossa casa considerando que a América do Sul para o Brasil é casa. Uma eleição que ele tentou dirigir na Argentina tornou muito duvidoso um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Acordo que sozinho Lula já tinha tornado difícil. O presidente brasileiro também pensa em entrar no cartel de combustíveis fósseis a OPEP Plus como forma de acelerar o fim desses combustíveis que no Brasil recebem mais incentivos e investimentos do que energia limpa. De fato são amplos os horizontes e ambiciosas as pretensões do presidente brasileiro. O problema é começar arrumando a casa. Pessoal o que vai acontecer Fábio essa questão da Guiana teremos ou não teremos uma guerra? Bom o vídeo de hoje à noite eu vou tentar explicar isso para você hoje à noite eu vou tentar fazer um vídeo às 20 horas vou tentar fazer mais vídeos às 20 horas e a gente ainda está precisando ajuda na vaquinha vidagringapix arroba gmail.com nós já compramos o telão como você assistiu mas não compramos ainda o computador precisamos do computador para a gente poder assim fazer mais vídeos ter mais memórias mais rápido fazer mais coisas você sabe que eu trabalho todas as noites então fica difícil eu não tenho tempo preciso de algo mais rápido então ajuda hoje à noite vamos falar sobre isso vai ter ou não vai ter guerra na Guiana e Venezuela a gente vai fazer uma análise sobre isso tá bom? então Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso vejo vocês às 20 horas no nosso próximo vídeo tchau tchau galera abração tchau 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 tchau